Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? DJ Usaqui, o mais bravo Adivinha quem é DJ Carpe Original? A partir de agora, o sacode vai começar Ela quer fazer amor, não pode me ver Que chama de quatro, eu boto forte Ela geme, ela toma comigo É só um pente rala, o pai aqui não ilude As faixas rosas tá brotando Como sempre de costume Senta no pock, quica no foco Senta no pock, quica no foco Trouxe uma conha, trouxe uma linha As piranha me deixa o look Senta no pock, quica no foco Senta no pock, quica no foco Trouxe uma conha, trouxe balinha As piranha me deixa o look Senta no pock, quica no foco 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 O Pikachu lançou, essa moda vai pegar Vem dar uma voltinha no trenzinho do Tic-Tac Tic-Tac, Tic-Tac, Tic-Tac Vem dar uma voltinha no trenzinho do Tic-Tac Tic-Tac, Tic-Tac Vem dar uma voltinha no trenzinho do Tic-Tac Tic-Tac Hoje aqui no baile é Black Friday de Bucetó Hoje aqui no baile é Black Friday de Bucetó Sete bucetas pra cada peru Cada peru come sete bucetas Sete bucetas pra cada peru Cada peru come sete bucetas Sete bucetas pra cada peru Cada peru come sete bucetas Sete bucetas pra cada peru Cada peru come sete bucetas Sete bucetas pra cada peru Cada peru come sete bucetas Pode vir piranha é Black Friday de Bucetó Pode vir piranha é Black Friday de Bucetó Sete bucetas pra cada peru Pode vir piranha é Black Friday de Bucetó Pode vir piranha é Black Friday de Bucetó Pode escolher se eu boto na toxota ou boto no teu Pode vir piranha é Black Friday de Bucetó Esse é o DJ Black Friday de Bucetó O original, tá ligado? DJ Luzan aqui com mais grava Adivinha quem é DJ Kaipo original? Ela quer fazer amor, não pode me ver que chega Mas de quatro eu boto forte Ela geme, ela toma comigo É só um pente rala O pai aqui não ilude As faixas rosa tá brotando Como sempre de costume Senta no Pock Quica no Vuk Senta no Pock Quica no Vuk Trouxe maconha, trouxe balinha As piranha me deixou look Senta no Pock Quica no Vuk Senta no Pock Quica no Vuk Trouxe maconha, trouxe balinha As piranha me deixou look O Pikachu lançou, essa moda vai pegar O Pikachu lançou, essa moda vai pegar Vem dar uma voltinha no trenzinho do Tic Tac Vem dar uma voltinha no trenzinho do Tic Tac Tic Tac Vem dar uma voltinha no trenzinho do Tic Tac Hoje aqui no baile é Black Friday de bucetó 7 bucetó 7 bucetó pra cada peru Cada peru come 7 bucetó 8 bucetó pra cada peru Cada peru come 7 bucetó Pode vir piranha é Black Friday de peru pato Pode vir piranha é Black Friday de peru pato 8 bucetó Esse é o DJ Le... O original, tá ligado? DJ usa aqui com mais bra... Adivinha quem é o DJ Carpe Original?